Isso aí galera, se você gostou do vídeo de hoje, você já deu aquele like que eu tô ligado, muito obrigado, eu agradeço. Só que é o seguinte, a gente tá lá numa missão aí de mandar uns salves, entendeu? Então já vou acessar a minha lista de salves aqui, que já tá na minha mão, já tá bem tranquilo. Só tem uma coisa que eu ainda não entendi, mas é o canal do Rimas Elaboradas mandando salve pro canal do Gui. Tamo junto aqui né, Kaique e Melo? Um salve pra você, de preto e amarelo. Segurando na mão, um Galaxy Android. Muito salve também aí pro Megadroid. Esse foi o salve aí pra rapaziada. Muito obrigado, esse é Rimas Elaboradas. Satisfação até o próximo vídeo, gente. É, só que eu tô na minha casa. Não sei ele esquecer, se ele é cabuloso. É no filme Velozes e Furiosos que eu troco, porque eu sou mais veloz e furioso. Você entendeu qual que é a fita? Sabe o M? Vai pra puta que pariu. Essa é a minha plateia e essa é a minha casa. Isso aqui é norte, isso aqui é Brasil. Só que essa é a minha plateia, essa é a minha casa. Isso é norte, isso é Brasil. A sua casa é do lugar que você nasceu. Você não é da norte, você é criadazil. Então, parceiro, eu rio, meu almejo. Já que o Vasco tá aqui na sua casa, toma aqui sua ordem de despejo. Não é ordem de despejo. Acho que agora nas ideias esse cara ramelou. No Big 4 eu tô pela norte, podia pela leste. Até o Ana Rosa me chamou. Porque eu já ganhei todas as batalhas. Ana Rosa, a norte, a aldeia e também a Zil. Eu não sou criado pela Zil, sou criado pela rua. Por isso que eu sou dos melhores do Brasil, cuzão. Como esse cara é um dos melhores do Brasil, se esse cara nunca pisou no nacional, se esse cara nunca pisou no estadual. Se esse cara aqui na frente nunca ganhou regional, eu sim sou um dos melhores do Brasil. Você não entendeu agora, meu amigo? Ano passado eu trouxe o Red Bull, esse ano vai ter dois seguidos. No fim você morreu, João de Santo Cristo. O que que aconteceu? Era o que todos diziam quando ele se perdeu. Mano desencana, quer continuar no assunto de Legião Urbana. Pais e filhos, você tá fudido. O filho quer rirar com o pai e foi só tempo perdido. Não, vai perder. Porque quem tá com medo do escuro é você. Sabe por que você tá se enganando? Agora a Legião Urbana tá te assistindo apanhando. Mano, que rima bosta. Tá ligado que você não soube fazer a resposta? Minha rima língua por dentro. Igual a água tônica. Você e a derrota combina Eduardo e Mônica. É a Legião Urbana que esse cara quer falar. Mas agora o coro ele vai tomar. O outro round dele vocês viu? Que país é esse que o Salvador é o melhor do Brasil? Esse jeito. Tá ligado, mano? Máximo respeito. Qual é o país que o melhor é o corote da leste? Te apresenta esse país. Chama FMS. Que você não tá. Por isso a seletiva. Você nem quis tentar. O coro que eu fiz em você virou fumaça. A FMS vai me dar vaga de graça. Se cê ganhar, mas cê é bobo. Mano, tá ligado? Cê não vai passar na Globo. Eu vou te pendurar igual um globo. Eu só batalho uma vez. Eu que sou o vilão do jogo. Tudo bem, mas eu sei o meu lugar. Eu sou o herói. Tô sem capa pra te enfrentar. Se eles não me chamarem, tão chapado de maconha. Fiz uma lenda das antigas. Passa mó vergonha. Isso foi no seu sonho. Você vai embora. Gordo, tristonho e onho. Desse jeito. Eu tenho macete nesse capa. Não foi na cara e cê tá sem capacete. Ai, eu vou embora, gordão. Minha novidade, o plato é pesadão. Sabe por quê? Que você perde na guerra. E você volta bochechudo com o rabo entre as pernas. Com o rabo entre as pernas e com a rima na mente. Mano, então respeita quem tá aqui presente. Porque eu rima aqui no ProCD. Gordão que rima pra caralho. O Big Mike é mais que eu sei. Barulho, barulho, barulho. Barulho. Ó sua putinha. Por isso que o seu princípio aqui tá vesgo. Cante quem é o melhor do Brasil. Não é mesmo? Na moral, tô na linha. Tá perdendo a cabeça. Chamam eu de putinha. Mano, pro inferno cê vai descer. Sabe as prostitutas? Respeito mais elas que você. Eu também respeito. Aí, foda. Mas aí, Jota. Celebra, você. Três, dois, um. Essa rima eu também nunca ouvi. Acho que ela é sua. Eu também respeito sim todas as prostitutas. Cê se ofendeu quando eu te chamei de puta. Porque cê nunca fez o seu trabalho na rua. Ó lá, ele perdeu a rima. Cê viu como que esse cara desanima? Aí, você é um incompetente. Acho que a puta é você. Eu tô fudendo a sua mente. Tá fudendo a minha mente. Não fode a minha mente. E aí, Jota. Celebra, você. Três, dois, um. Tá fudendo a minha mente. Mais uma rima nova. Por isso que agora o Jota desembala. Cê sabe que eu mando energia pra essa plateia. Não fode a minha mente. Você é virgem de ideia. Última parte. Eu faço nascer as rimas. Cê viu como que ele tá sem disciplina. Sinceramente, nessa batida vai ficar de quatro Jota. Eu já fodi com a tua vida. Maldita. Tá bom, mas acho que pode até concorrer pra mim. Eu não me emprestou um pente fino, meu mano. Cê sabe, eu sou o Johnny MC. Que mané é pente fino. Se você tiver membro piorudo, depois eu vou te dar moral. Eu vou comprar um escabinho. É o escabinho, meu mano. Tá ligado que o nóis sabe. E se o escabinho não der certo, aí sim. Eu te dou um pente fino e um vinagre. É, que moral. Não faço a sessão. Me dá um escabinho. Um pente fino e um vinagre. Mas nunca a tua opinião. Quando eu faço o nome. Quando eu faço o frio. Tô acabando contigo. Já que sua opinião é tão boa. Então guarda pra ti. Ou pros teus amigos. Só que isso aqui é uma batalha. Mas pelo visto você não sabe que é isso não. E se você não sabe que é uma batalha. Uma batalha é só um dois. Eu me ensino uma troca de opinião. E se você não quer escutar minha opinião, meu mano. Se tu não quer escutar meu trabalho. Você pega um fone de ouvido. Volta pra sua casa. Se tu quiser voltar pra casa. Vai pra casa. Eu vou fazendo assim. Acabo contigo. Eu estraçalho. Acabo no fim. Até porque você falou de batalha de MC. Você tá pagando de louco. Ah, entendi. É batalha de MC. Tô vendo que um tá aqui. Mas me diz, cadê o outro? Caraca, meu mano. Olha só. Que ridículo. O outro MC tá na sua frente. Só pra você saber. Tem mais de dois no título. Esse aqui é o MC que tá todo mundo vendo. Mas aqui no Forte ele não tem nenhum. Não, não. Sabe que eu trago a poesia. No Forte eu tenho um. Se tu acompanhasse o movimento, eu saberia. Você falou que tem dois mil título. Mas eu explico pra tu. Eu não tô vendo as tuas folhinhas. Só se os dois mil tão dentro do teu... Você devia ter um beat lá também. Vem com a tropa do galhão. Vem com a tropa do leleu. Vem com a tropa do leleu. Acabei com o humano Johnny. Então manda, viu, Fael. Vem com a tropa do leleu. Vem com a tropa do leleu. Vem com a tropa do leleu. Ah, vem aqui pegar um presente pra você. No saco do Papai Noel. Pensa que você, espiroto, meu mano. Sou inteligente. Você não tem rima. E o Fael não tem dente. Cala a boca, não foi inteligente. Tá tacando o Fael. Escoce do oponente na tua frente. Vem com a tropa do leleu. Vem com a tropa do leleu. Vem com a tropa do leleu. Porque tu tá subido em cima do Fael. Como se fosse a terra da torre da rapunzel. Vem com a tropa do leleu. Vem com a tropa do leleu. Vem com a tropa do leleu. Para de falar da rapunzel. Porque ela tem menos cabelo que você. O braculho é muito doido, meu mano. Já falei. Vem com a tropa do leleu. Vem com a tropa do leleu. Vem com a tropa do leleu. Olha, para a cara do moleque. Ele dá o anel. Vem com a tropa do leleu. Vem com a tropa do leleu. Vem com a tropa do leleu. Tu veio precipitado por isso. Passou meu brilho passando na final, mas apoiou pro Samuel Vamos, 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 vamos Acabo contigo no dia inteiro Tá pensando quem é cria Para de graça, você fugiu de casa hoje E ainda era meio dia Sua mãe tá te procurando E todo mundo sabia Samuel da Silva, sua mãe te espera Na portaria O teu verso não consome flow Vou comer sem pedir Que eu já tô com fome, a mãe Me espera na portaria Só que você não consome Então avisa pra ela que eu já tô chegando Com a cabeça do chão De graça, meu irmão, que eu vou jogar tudo na sacacidade Você falou que vai comer um tite Mas não vai conseguir nem engolir uma metade Mas, fica tranquilo, meu maluco Eu sou que eu nem um só caminho Vou te dar uma gima, tu embole E vê se tu fica bem mais mordinho Que foi, parça, que você tomou Pra, 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 tá gaguejando Então quem me engangiu foi tu Seu trained Jo blood Tô vindo Oh, 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 oh! Ow, 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 ow Quem é o gay? Sabe que eu já tô aqui Não faz jogador tempero Uou, ei Certé fica puto Quando tô num fatale Te ver a ch takes Quando fez Mas tá ligando que eusy Segue tranquilo Se eu falei que eu Sou Jedi Um só caminho Foi mim Tá gaguejando Você gagueja direitinho Se o meu da fã foi chamou eu, cê tá ligando que todo te mata Ei, a culpa é só que só pular a pedra e foi em fim, ela é estipada Blá, 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 blá Mas que cara, babá ovo, mas ninguém te entendeu Acho que tu enganou de novo Fazendo um beco, sabe eu te deixo no chão Mano, eu tô perto de provisação, cantos de flores para o teu cachorro Ah, trouxe fogo o cachorro, tem que uma cesta, sabe que eu rio sem zelo A dor que cê trouxe foi pra poder no desfile E você colocava pra ficar bonita no cabelo Você poderia entender o meu mano, sabe que eu mando clima O cara conseguiu ganhar grito duas vezes repetindo na mesma rima A mesma rima, sabe que eu sou brasileiro, sabe que eu sou brasileiro Mano, eu ganhei grito repetindo a mesma rima E visou, você ficou putinho, mas faz isso o tempo inteiro Sim, mano, eu gaguejei, gaguejei Sabe que agora, mano, eu tô de quinta do teu fim Que foi, tá putinho, só porque eu gaguejei Eu posso gaguejar de novo, você não vai ganhar de mim Caralho Caralho Pouquinho à fita, tá ligado que minha rima é de primeira É um negalapum, pra mim é o maçadinho Eu vou matar esse pichinho, alimentar a família inteira Ah, parra de graça, meu mano, que você não meta o clima Realmente é um negal medente, porque é o que eu tenho de dente E você não tem de rima Oh, 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 oh Caralho E você sabe como é que é O santo não é na rua nenhuma Desde a época do Neymar e do Perê E aí minha verdadeira E você é uma vez que o Orochi parou de rimar E encerrou a carreira Eu sou cruel O Orochi acabou sem inveja Eu sou cruel que ele quer um bom! Parem socorro, Marlos! Vou fazer a minha rima na terra desse gol, Marlos! Muito legal, meia hora de aventura! Acha que tá em casa? Essa aqui é sua postura! Você vai ficar na sepultura eterna! Fala aí, esse São Gonçalo que nós quebra só duas pernas! Mas tem garulhos caralhos! Quero que você... Tem garulhos! E aí, segura a luma! Não quer ser o seu verdadeiro! Manda na cidade... Chuta o seu corpo no Rio de Janeiro! Eu já vou mostrando como que hoje você conhece meu navalhado! Até porque hoje eu te empato! Você sabe que você é basfalho! Ai, mas tem MC que não tá preparado! Eu tô preparado pra caralho! Tá entendendo como é que eu matei? É porque na batalha você sabe muito bem que hoje é que eu sou sensei! Eu vou provar! Rima é analítica! Só manda clichê, suporte! Mirou no lino e acertou na autocrítica! Isso que é foda! Eu tô votando quem agora! Você sabe que você não é uma porra! Vou votando quem eu sou perdoa que agora não aflora! Ela fala que eu sou MC de suporte! Ela fala que eu contei com a sorte! Não tô entendendo! Da última vez que alguém falou isso, me fala quem ganhou a Norte! Por isso que a rima aqui é linda! O que que ele fez? Ele venceu o preconceito! Tá bom de respeito ou você quer isso mais ainda? Mas ae parceiro, cê só repara! Que a hipocrisia tá jogada na sua cara! Se ele venceu na vida e tá fazendo o mesmo erro que ele já fazia apontando o cara! Ae, cê não entendeu parceiro! Cê falou que ele vive de crime, mas isso aí não é problema! Quem conhece o beat dele com o trap lá do Ikuígi sabe que é de um dia que ele tá roubando as meninas! Então prepara, já pega o Rashi! Porque aqui na batalha eu vou matar o Yongui! O hambúrguer é de carne! O hambúrguer é de sushi! Cê vai tomar o cascudo! Esse hambúrguer é de Siri! O que é a fórmula secreta? O que é a fórmula? E aí meu amigo, alguma vez você já bateu num saco de pancada? Você sabe como é que é o efeito bate e volta? Você já ouviu alguém te chamar de João Bobo? Hoje eu tô com muitas perguntas, hein? Satisfação, quem tá falando aqui é TH Muito obrigado pela sua presença Hoje nós vamos falar dos MCs que humilharam no bate e volta É isso mesmo? É isso mesmo E outra, nós estamos mandando um salve pras pessoas interessadas Que acompanham o canal aqui, mano Se você acompanha o canal e quer receber um salve Vai ter que acompanhar o canal Porque vai sair em outro vídeo e você não vai saber qual Eu rimou sem querer Deixa o seu nome aqui nos comentários Que a gente vai mandar um salve pra você aí em breve E muito obrigado e bora de vídeo E muito obrigado e bora de vídeo